O contemporâneo em Bauman também traz a ideia dos sinérgicos, ou da sinergia. A sinergia nada mais é do que a capacidade de entender que cooperar exige reconhecimento do esforço individual. Ou seja, mesmo que nós estejamos juntos, trabalhando em equipe, de maneira coordenada, em busca de um objetivo, a minha individualidade, o meu esforço, o meu empenho, a minha dedicação, a minha capacidade de estar com, de abraçar o projeto como uma identidade sólida, da qual e na qual o meu nascedor se faz, dará garantia de estada num tempo repleto de superficialidades, num tempo onde a ideia de projetar-se se tornou uma coisa escassa, onde a perspectiva de vida perdeu a força. Então vejam que, mais do que nunca, para Bauman, no contemporâneo, são os dispostos que se atraem, e não os opostos. Essa história de nós ficarmos tentando trazer o outro de um ciclo, não vai existir. Nós vamos buscar, sim, pessoas que, com clareza e consciência, assumam o dever de somar, assumam o dever de agregar, assumam o dever de tomar as rédeas, com esforço, dedicação e empenho, com valores fixos e claros. E nós não faremos resgates de sujeitos que não compreendem a importância da sua lucidez acerca da sua postura diante do coletivo. Então vejam que, a pós-modernidade, e Bauman era um crítico dela, Bauman criticava a pós-modernidade. Ele nunca foi afeito à pós-modernidade. Ele foi um crítico, tanto que ele trouxe a ideia de liquidez, justamente para trabalhar com essa ideia fluida, e com a ideia de liquidar. A gente acaba se liquidando, se nós não tomarmos um outro movimento que não este que está posto. Que não este primata e ancestral que coisifica o humano. Então ser sinérgico é entender que nós vamos buscar pessoas que estejam numa concepção de mundo próxima da nossa e que entenda que da individualidade dela, do empenho dela, resulta o empoderamento de dois sujeitos e três sujeitos, de um coletivo inteiro. Ou seja, a individualidade passa a ser fator decisório de sucesso na coletividade. Este é mais um fenômeno de Bauman. Então veja, não são os opostos que se atraem, são os dispostos com capacidade de agregação. Acostumemo-nos, acostumemo-nos.